Aquele carro legal que você está procurando está aqui no Somarcas Auto Shopping. A gente vai mostrar para você agora um Palio, meu amigo, um Palio Sporting, todo customizado, banco diferenciado, interior, muito moderno, muito esportivo, né? Esse é o Palio Sporting Dualogic 1.6 Flex 2014, 2015, apenas 90 mil quilômetros rodados, por apenas R$ 49,900. Então vem correndo para cá, Somarcas Auto Shopping. O seu próximo carro está aqui.